E aí vocês, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rafone e trazendo aqui pra vocês galera a BG Hero. Primeiro a gente vai fazer a BG Hero e depois a gente vai tentar a BG Mítica, né? Vamos ver se vai dar, né? Tô aqui com a PT relativamente forte, né? A gente tem aqui o Cyberpunk, né? BKzão aí. A gente tem o Elazul, o bruxão aí, ó, bruxão. Tem o Ijeondi, o charmezão. E tem o xamã aqui que tá sem capa, não sei porquê, certo? O Ijeondi tá na call aí comigo, mais conhecido também como Nicholas. Então vamos lá gente, vamos lá. Vou usar meu lakai aqui. E vamos. Vamos primeiro a Hero. Vamos ver se a gente faz a Hero, né? Nossa, nem dropa a Hero mais. Não, eu sou nível 28 pra dropar a Hero. Não dropa? Eu não dropa. Ué? Ixi, nossa. Eu sou nível 29. Lembre-se, só que é triste. Ué, mas a Mítica tu dropa? Mítica eu dropo. Mítica praticamente todo mundo dropa. Ah, sim. Vamos lá. Segue pelos cantos, pelos cantos. Cuidado com esse tour aí. E vamos, vamos, vamos. Beleza, beleza. Deixa eu usar a Poção de Cura aqui pra aumentar a minha geração de... Regeneração de... De que, né? De mana? Mano, é tanto jogo que... O jogo que tem geração de mana, que eu já esqueço até. Que morto, agora que eu lembrei isso daqui. Nossa, eu fiz com o Rousseau, velho. Cara, eu nem lembro. Se eu ser sincero, eu nem lembro aqui o que tem que matar. É os Minotauros, se eu não me engano, que usam espada. Que usam espada, né? Beleza. É. Minotauro que usam espada. Faz muito tempo, cara. Eu nem lembro. Boa, boa. Será que a gente... Nossa, quando eu fiz Corvo Sob, eu acho que eu fiz Corvo Sob. E com o... Com o Vigero Atone. Eles só passaram nessa BG. Tá louco. Será que a gente consegue fazer em 20 minutos? Ah, tá. Ela é... É facinho. Ela é facinho. Pô, e a Mythica é mais fácil que ela? Se eu não me engano, é. Não é. Não é. Apesar que... A hard da BG é pior que tem. Apesar que eu tô full carregado aqui, né? Eu não posso falar. A nossa PT tá forte, né? Então... Não é que... Dando a hard da coisa é o que... É a mais difícil que tem. É. A hard? É a hard da BG. Caramba. Vamos ver quem vai ser o presenteado aí com drop. Bem, acho que na PT aqui... Hero ninguém vai dropar, né? Só eu, né? Só você que drop. Na Hero, pelo menos. Ah, vai ver. Aí na Mythica a galera já fica... Esperançoso. Se dropar um livrinho... Ou... 30% porra o CPT, né? É. Faltou algum ali? Não, né? Ah, não. Não, não. Ah, agora foi. Ah, o deca tá grandinho certinho. É. Ele tá bem forte, né, mano? É, o cara tá fortão. Com o bug do Xamã ainda, nossa, ficou muito forte. Ah. Show. Vamos lá. O block tá ficando, eu não entendi. Ahn? O block se jogou no meio do top. Eu não vi nada. Bora. Passa todo mundo, passa todo mundo Passamos O ruim desse token é só a parte que Ele tem a Coisa, né, ele cobra pela vida Tem que matar o conchifrudo aqui? Não, se eu não me engano É o do escudo que se mata Ah, mas os caras mataram o conchifrudo ali, ó É, porque entrou Todo mundo junto ali e ninguém sabe o que tinha que bater Mata tudo aí É, por precação mata tudo O dano do tot é baseado na vida E eu tenho, quando eu uso a habilidade Eu fico com 7k de vida Ainda bem que eu tenho a besta das montanhas Reduz todo o dano recebido em 10% Aí é só usar que eu reduzo o dano no tot Eu tenho essa esquema de alcançar Caraca, mano, o de escudo Ele... Ele some, mano Com o dano do Loki É, o Loki tá bem forte Deixa eu tirar o nome de Gilda Que tá me atrapalhando Beleza Nossa, o Loki tá derretendo a turma É... Tá fazendo bem rápido Rapidão Bom, se nós terminar em 10... É... No tempo de 16 minutos Eu tenho conquista É? É Mas eu acho que não vai dar não 16 minutos Posso estar enganado Aí Não, em essência é É só a Mítica que tem conquista No tempo de 16 minutos Vamos lá Por enquanto Ninguém se matou Então Tá tudo certo Legal que eu tô aceitando Uns críticozinho Minotauro Peu... Peu... Como é que é o nome? Peu... Não consegui ver Ah não Não é esse aqui não Confundi Já é batendo nele Peu... 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 O nome do Minotauro Caraca É, mano Tipo De onde que vem esse nome? Se fosse tipo Minotauro Nascimento, aí é da família Nascimento, né, mano? Peltasta, mano. De onde que vem esse nome, mano? Tá indo. Caramba, eu vou com isso, tá? Só vamos, só vamos. Nem sei quem focou aí, mas eu acredito. Doze minutos. Agora é o de escudo, né? É, só é o de escudo ainda, é o Minotauro. Agora é o Ruplita. Minotauro Ruplita. 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 Só não me lembro, isso aqui são os últimos aí, é o boss. É, é, é os últimos. Isso aí ainda lembro vagamente. Show, show. Show. Passa. Passou. Matou. Boa. Estou matando quem aqui? Beleza. Aê, tamo quase lá, hein. Será que vai dar? Dá a conquista aí, será? Acho que dá. Vamos ver. Caramba, tu tomou 800 de dano, mano. De onde tu tomou esse 800? É por causa da vida. Tá louco, mano. Achei que tu ia morrer. É por causa que o Shaman jogou o buff em mim, daí ele me deu um KDHP, daí eu tô com a skill, fiquei com 8 KDHP. Ah, vamos lá. Daí, você tá tendo a dano baseado na vida, né? O 10% da quantidade de vida máxima que você tem. Minotauro repleta. Caraca, mano. Minotauro repleta. Bruxo meteu logo 2 milzão de crítico. Aí. Agora também tamo lá na nossa linha do boss. Ih, eu fui primeiro. Ai, meu Deus do céu. Olha o bicho vindo. Nossa, juro que eu nem percebi esse boss aqui. Nossa, vida. Agora é full boss ou tem que matar esses lacaios aí? Full boss, se eu não me engano. Se o DK não aguentar, daí nós falta o lacaios. Mas pode ficar full boss. Vambora. Quando eu... Só pra ter uma noção, quando eu fiz essa berengar lá no emerald, tinha que matar os lacaios. Sabe por quê? Porque não existia esse sistema do... De agro. Não existia. Tipo, a agro puxa mais que o dano. Não existia. Então, tipo, tinha que todo mundo matar primeiro os lacaios pra ninguém morrer e depois ia todo mundo embora. Era bem mais difícil de fazer. É, difícil assim. Agora não. Tipo, o DK vai lá, ele joga a super agressão dele. Aí vai todo mundo nele. Aí meio que, né? Agora eu não sei se vai dar pra pegar essa conquista não, hein? Vai demorar. Vamos ver. Esse que derreteu o boss aqui, né? Por um lado. Eu tô usando full skill de dano aqui. Só skill de dano. Eu tô focando aqui. Se eu tivesse isso, eu daria mais dano, mas não tô. Será que a gente pega a conquista de fazer em 16 minutos? Em menos? Já tá quantos minutos? Era 20... Então... É 20 minutos, né? Ah, já não deu. Tá com 14 minutos já. Não, é 16, tu falou? 16 minutos. Ah, então ainda tem 2 minutos. Pra gente tentar pegar essa conquista aí. Vamos ver. Eu não lembro se eu não é hero ou não é mítica. É uma das duas. Ah, vamos descobrir agora, então. Se der tempo, né? Eu acho que... Não sei se vai dar. Eu tô usando aquela pote que aumenta a regeneração de mana. Muito boa, cara. Ela aumenta em quê? É o Nectar do Poder Ilimitado. Essa pote é muito boa. Olha que minha regeneração de mana não é boa. Essa daqui, ó. É doido. Muito boa isso aqui. Nossa, muito boa. Nossa, 30% caralho. É, comprei, mano. Ela aumenta muito a regeneração de mana. É, tem 66 de regeneração de mana. É. Com 30% eu ia parar pra 90% só no milho. 90 de regeneração de mana. Que é o mesmo que eu der da guild, essa pote. 5... 4 minutos. Ah, não vai dar. Não, acho que dá sim. Tá com 5 minutos. Vai dar, vamos ver. Se for aqui. Acho que Nectar não, então. Ai, dropei barra. Não vou dropear nada no baú, mas dropei barra no boss. Nossa, dropei nada no baú. Nada? Nada. Nossa, fui aqui. Ah, não fui. Menos deu dano. 3. Bora Mítica, então. Partiu. Aqui vem a doce. Dona 4x aqui, é mística. Eita, primeira vez. Nunca fiz isso aqui, hein. Caralho, que susto, mano. Nossa, olha a quantidade de inimigo, mano. Mata o que aqui? Não é a salamanca, se eu não me engano. Tem um boss aqui no meio dos inimigos. Que porra é essa? Mataram as aranhas. Tem que matar todas as aranhas? Não, se eu não me engano, não. É a salamanca que mata. Mataram todos aqui? Mata o mago. Caralho, que que houve, mano? Tipo, era um bicho, ele do nada se transformou num mago? Não entendi nada. Não, foca no mago primeiro pra matar, depois foca no na salamanca. Beleza, beleza. Senão o... O Dengue vai ficar tomando Fear. Fear não, toma o cigar do coitinho. Ah, entendi. Beleza. Ah, que isso aqui... É mais fácil mesmo isso aqui, mano? Não, é fácil. Caralho. A gente tá demorando pra... Ah, o mago é prazer. Xixi, vou colocar no mago. Matei, matei o mago. Se você mata essa salamandra, tudo morre. Tudo morre em volta. Ah, entendi. Mas o mago tem que matar primeiro, senão o tanque não consegue coisar. E aqui, tem que matar quem? Salamandra ainda. Ah, mas não tem mago aqui. É, ainda vem, porque daí o tanque não toma fim. Então só mata essa salamandra. Essa salamandra. Agora eu entendi. Caralho, ninguém dropou na última, né, mano? Que triste. Nem eu. Vamos ver se nessa mítica aqui, realmente, o pessoal vai dropar o tal 3x que tá tendo aí. Tomara que droga. Ah, que droga. Foi. Ah, é bem facinho essa torre Mata salomando e passa Mata salomando e passa É, a vantagem em relação a hero Pelo que eu tô vendo é que não tem aqueles Aqueles touro no meio que fica dando dano Ah, esse negócio é muito chato É, aquele ali é chato É, aparentemente Né, por isso Eu não sei como é que é o tamanho, né Se ela é muito maior que a Que a hero, né O tamanho da masmorra É, eu não sei como que dá pra comparar isso aí Porque eu não Nunca fez A hero é muito rapidão, né A hero, não Não, é que a hero você passa rapidão Nem dá pra sentir o tamanho dela Caramba, é grande, hein Ah, é grandinho Olha o tamanho desse mapa aí O boss ali em cima ou ainda não? Nem vi Será que eu também não vi Cuidado com as bolas de fogo não fica muito perto do decap Porque ela dá daninhada Uhum É, mas o totem de cura tá aqui então Hum, tem que tomar cuidado assim Porque vai que a hero criou um dano muito alto Eu tô ainda tempo de curar Ah, mas tu que serve de PvE 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 Mas vai dar muito tempo? Acho que não vai dar não Acho que vai o boss aqui em cima Ah não, eu não Não, aqui eu não apertei só o Amanda É, tem que ver quanto de HP tem o boss, né Acho que é uns 500 É, porque se for muito Tem que ver Ah, o Dekla já tá vendo mesmo Que vai dar 2 instantes Será, mano? Ah, também que a Dungeon é grande, né Ah, ela é grandinha Ah, deu pra uma capa de tamanho difícil físico com recuperação de mana E já pra mim tá bom Ah, ela é grande, né Ah, ela é grande 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 Ah, já estou ouvindo o boss ali já Esse boss aqui é bem da hora Ah, já estou ouvindo o boss ali Ih, vai morrer o DK Caraca, achei que ele ia morrer Montou muito mais de uma pet em cima dele Bom, ele ficou com o pássaro para trás Ih, 350 só, vai dar sim Esse aqui é o boss? Esse aqui é o boss Esse aqui é o boss Dá sim, pô Dá sim para fazer em uma Só 350 Bom, vou dormir aqui por uma boa eternidade Ixi, ele dá stun Ih, caralho Ainda bem que a mãe não tem Ainda bem que a mãe não tem O único melee ataque aqui que tem é o DK O que dá então Porque dá mais dano aqui Ainda dá mais dano aqui Eu tomei o sono aqui, olha Dormi Caralho, se bem que ele... 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 Não, dá sim, ó Dá para fazer sim Já fazia, tu avisa Ainda fazia com o outro O problema é o Loki Ficar tomando sono Eu não tenho problema Tomar o sono É... É só tomar a distância do boss Tá ligado Ixi, meu lacario tá morrendo? O que que tá acontecendo? Ele tem delineário o boss Puta merda, não vai morrer o lacario O único que bate de perto aqui é o... O DK, esse ele é muito bom É... Se tivesse ladinho já ia ser um problema Que ele ia... Ele ia ficar tomando o stun do boss, né? Não, o stun do boss é... Ele tem esse stun ator do ar e ele tem o sono Que ele bota a pessoa para dormir igual o necro, sabe? Hummm Dá tempo Só tem 150k ali Que isso, os cara estão... Tão... Os cara tão... É que o... 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 O Wade está trabalhando junto com o Loki O... Deixa eu te chamar Tá bufando o Loki com o recargado O Loki tá tirando esquivinhos É louco Ai, eu também estou na Loki Deixa eu ficar dormindo aqui Não sei quem é o Rick que tem a relíquia que tira mana do inimigo, o Bokka ficando sem mana para o 2 kills. Não, sacerdote? Não, sacerdote tem skill, mas tem uma relíquia que faz isso. A relíquia? É. Não sei não qual que é. Aí, vamos conseguir gente. Tá bom. Conseguimos aí com um lix, disse que não dava. Aí, o DK fez uma previsão errada aí. Parece que o DK se equivocou. Quem contaria com um walk atirando skill que nem louco? Dona. Skill, skill, skill. Oh, drop! Dropei. Ah, não. Dropei. Olha aí. Dropei a lua. Ah, moleque. Dropei. Caraca. Ah, mas é nível 20, mano. É, mas é carinha essa lua. É? É, até que sei se é nível 20 da defesa. Ou não. Será que eu acabei errado? Nem sei. Ah, é uma outra. Hum, essa aqui é mais barata. Olha o Loki lá dormindo. É, tomou silence. Ei, o motorio dropou barra. Não. Não. Ele não dá drop pra mim. Filho da mãe. Ah, dropei um catalisador. Nossa, ele veio poção, poção e lençol. Meu vem catalisador etéreo. Ô, louco, fiz 300 de dano. Olha o drop. 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 O bola não dropa nada. Vamos ver o que vem do bolzinho. Nossa, que triste. Ninguém? Ah, o cara dropou Eu tô curando mais, tô curando 113 mil Tá curando bastante, hein O cara dropou o que, o anel? Dropou o anel O anel é o nível 20 Ah O cara vai no banheiro rápido Poderia vir uma relíquia, né? Uma grande relíquia, né? Ah, tem umas relíquias aqui, bem Ah, é um troféu, uma escada triste Ah, esse catalisador que eu dropei aqui, isso foi bom Ah, né? Carinha, cheguei um catalisador aqui, uns 5k, 4k É, o hétero, ele é É, o hétero É, é boa Agora vem drop, hein Lá vem drop, é a última Lá vem drop Cara, saideira Saideira Olha o drop Vamos pô, as não dropou como sempre, vamos ver Olha o drop Nossa, meu PR ganha, relíquia que eu uso ainda, eu preciso, uhu Ah, não, eu não dropei nada, mano Que tristeza Nossa, eu dei muita sorte Nessa Caraca, tu dropou a relíquia, nossa, olha E é justamente aí que eu vou precisar usar, já vou até usar GG Nicholas GG Drop Pô, dá bastante ponto guilda, hein? Tô vendo aqui Dá 500 ponto guilda Será que os caras vão mais ou vão parar pelo aqui? Ah, eu vou parar porque senão o vídeo vai ficar gigantesco Então pessoal, é isso aí, vocês viram aí É... É... Quatro... Quatro rodadas aí na BG mítica E uma na BG heróica Eu confesso pra vocês que eu... Eu me surpreendi com a tranquilidade, né? É bem verdade que a minha PT era uma PT forte, né? E a... E os inimigos aqui da... Da BG heróica e mítica são inimigos de nível 20 Então... Não foi tão tenso quanto... Eu... Uma vez eu fiz no emerald com o meu bárbaro É... É... Mas... Tá aí, vocês viram A gente fez aí sem maiores problemas É... Com um vigor Todos os... As cinco rodadas aí, né? Infelizmente eu não tive um drop, né? Realmente... Ah... Caramba, né? Mesmo com a chance de... De drop 3x Quem teve a sorte aí foi o Nicolas, né? Vocês viram? Ele... Dropou aí... É... Uma luva... E um... E uma... Relíquia, né? Nessa última hora, então... É... A luva foi... Foi luva nível 20, né? Que tu dropou? É... A luva nível 20 aqui... 14K no mate É... Então... E o... O DK também ele dropou ali um anel ali... Ah... Bom, é... Eu esperava, né? Que alguém pelo menos fosse... Dropar aqui... Que diz aqui que dropa o... É... Os trajes aqui, né? Não... É um traje só... Do... Demonologista... E o livro, né? Mas... Não foi dessa vez, né? Então é isso, galera... Espero que vocês tenham curtido aí... Não esqueçam de deixar o gostei de vocês... Se vocês gostam de vídeo de Arsperonline... É óbvio que vocês gostam... Se vocês gostam... Essa é boa... Então... Deixa o gostei de vocês aí... Beleza? Para fortalecer o canal... E ajudar aí o vídeo como um todo... O canal como um todo também... Muito obrigado aí... Por você ter assistido... É... A gente se vê... Numa próxima... Valeu... Falou... Fui... Fui... Tchau... 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 Obrigado.